Toda vez que a gente diz que Deus é Pai, a gente sempre tem a lembrança do Pai que nos trouxe ao mundo, né? Confesso pra vocês que a lembrança que eu tenho do meu pai, ela é tão poética, tão cheia de simplicidade. Meu pai era um homem pobre, construtor. E todo final de tarde, eu o via voltando de bicicleta, com seu chapéuzinho de palha. Quando parava na porta da nossa casa, ele abria o portão, um portãozinho de madeira, e fazia questão de dizer ali de onde ele estava. Ana, chamando o nome da minha mãe, que era um jeito que ele tinha de dizer que ele tinha chegado. Eu nunca tive dificuldade de acreditar que Deus me ama, por uma razão muito simples. Eu fui muito bem amado como filho pelo meu pai. Cada vez que eu tive a oportunidade de ouvir a palavra Pai, que Deus é Pai, eu nunca tive a dificuldade de fazer a ponte, de fazer a ligação. E é tão lindo isso, né? A gente acreditar que o amor humano nos ensina realidades divinas. Quando o sol ainda não havia cessado o brilho, quando a tarde despejava sobre a terra os seus primeiros retalhos de sombra, eu vi que Deus veio a sentar-se perto do fogão de lenha da minha casa. Chegou sem alarde e retirou o chapéu da cabeça e buscou um copo de água num pote de barro que ficava ali no lugar de sombra constante. Ele tinha afeições de homem feliz. Parecia imerso na alegria que é própria de quem cumpriu a cena do dia e que agora recolhe uma única alegria cotidiana que lhe cabe. Eu olhava e pensava, como é bom ter um Deus dentro de casa? Como é bom chegar a esta hora da vida em que eu tenho o direito de ter um Deus só pra mim? Cair nos seus braços, bagunçar-lhe os cabelos, retirar uma caneta do seu bolso e pedir que ele desenhasse um relógio bem bonito no meu braço. Mas aquele homem não era Deus. Aquele homem era o meu Pai. E foi assim Que o meu Pai Com seu jeito finito de ser Deus Revelava-me Deus Com seu jeito infinito De ser homem Pai Pode ser Que daqui a algum tempo Haja tempo pra gente Ser mais Muito mais que dois grandes amigos Pai e filho talvez Pai Pode ser Que daí você sim Qualquer coisa entre esses vinte ou trinta Longos anos em busca de paz Pai Pai Pode crer Eu tô bem Eu vou indo Tô tentando, vivendo e pedindo Com loucura pra você Com loucura pra você Renascer Pai Pai Eu não faço questão de ser tudo Só não quero e não vou ficar mudo Pra falar de amor Pra falar de amor Pra você Pai 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 Senta aqui que o jantar Tá na mesa Fala um pouco Fala um pouco A tua voz Tá tão presa Nos ensina Esse jogo Da vida Onde a vida Onde a vida Só paga Pra ver Pai Me perdoa Essa insegurança Eu não sou mais aquela criança E um dia morrendo de medo Nos teus braços você fez sem medo Nos teus passos você foi mais eu Pai Eu cresci e não houve outro jeito Quero só recostar no teu peito Pra pedir pra você ir lá em casa E brincar de vovô com meu filho No tapete da sala de estar Pai Pai Você foi meu herói Meu bandido Hoje é mais, muito mais que um amigo Nem você nem ninguém tá sozinho Você faz parte desse caminho Que hoje Eu sigo Em paz 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 Em paz